Música Voltamos no primeiro bloco, segundo bloco, sei lá, voltamos aqui diretamente pro Megazul na TV Notícia, estou aqui com ela, olha só, linda, maravilhosa, glamourosa e é só no champanhe, né? Só do champanhe, império, tacinha da império, champanhe, não é pra quem quer, é pra quem pode, né? O pessoal de Linhares são muito bons, eles são massa, eles também são filhinhos, os seus também? Não, 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 mas se precisar pegar pra criar, pega, não pega? Olha só, aqui na baralha é só pegação, beijação, olha o que que é isso, Jesus amado, vai engolir, engole mais, Que beijo, opa, meu Deus, véio, véio, eu sou seu fã, cara, ele tá nem sabendo da que ele tá, qual que é o seu nome? Oi? Qual que é o seu nome? Maurício, lembrou o nome dele, tá doidão, eu te conheço, conhece, conheço, que beijão, hein, véio, meu sonho é fazer igual você, bicho, Rapaz, ele não sabe onde é que ele tá, tô sem foda, tô sem foda, rapaz, ele não sabe onde é que ele tá, por que com ele mais uma vez? O R7 mais polêmico não oferece, bolêmico? O polêmico é o papai que me fez, véio, Bate na cara, mas ama, né? Feijo do rock, né? Bate na cara, que no peito dói Bate na cara, mas quer feijo na boca Tá curtindo? Bebendo, curtindo Só? Porra, filma esse monte de mulher aqui, ó É tudo sua ou é nosso? É tudo nosso Tudo nosso Um abraço pra galera do R7 R7 é meu peru R7 é o que? Mãe de viado Vocês já tão aqui? Ele é meu primo Isso A gente vem cá fiscalizar essa situação Não, me cagou agora, né? Minha prima Dizem que faz as primas pra não pegar as irmãs, é verdade? É verdade Já pegou? Ainda não Ainda não Ainda não Hoje eu vi mesmo pra curtir Ó Olha aí Esse cara é malandro Malandro, malandro É Iago Já pegou? Não Ainda bem, pode se não É amigo, é amigo Então assim, você na balada Você faz o maior sucesso Porque olha só Dá uma voltinha Eu acho que os caras não ficam com medo De chegar no mulherão com você alta Pô, praticamente 1,80m, né? Então, os caras da Cristóvina, né? Você é muito fraco Eles não chegam Pumba! Você que é de maior Venecia Por favor Venha dar assistência pra ela Qual é o seu nome mesmo? Thaís? Thaís Thaís Espetacular Você cantada é barata pra caralho Cantada barata Já colou alguma vez? Não Não Você não namorava não? Terminei Verdade, tem que ser feliz, né? Claro Mas não pode ver esses beijos Mas se o ex vê, é bom que ele se encana de você Não pode Por quê? Contatinho Esse aqui é a Contatinho novo ou é a Contatinho antigo? Novo Mais novo Qual o nome desse cara aí? Desenvolvente Você não sabe ainda? Vocês estão modernos, viu? Ele sabe o seu nome? Sabe Você sabe o nome dela? Isadora Ah, tá Porque eu acho que ela não sabe o seu nome não, véi Mas é o quê, né? O importante é? Pegar, beijar, beijar É dos meus Samuel, você já pegou alguma caloura de odonto? Nunca não É o seu sonho Elas estão fáceis Dica uma Eu quero duas Eu ia te indicar a Bianca Mas ela é rodada Paganoso Eu não sou rodada, hein? Eu coloca isso, véi Rodada Ela vem no ônibus Roda, 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 roda Roda É rodada desse estilo, tá? Olha o que você posta Na moral Tá bonitinha hoje? Cuidado Vai causar Ó, você tá com batom escuro Sua irmã com batom claro Você vai cortar essa parte, né? Sem batom Ah, pra não sujar, né? Pra não borrar, né? Não pode borrar o batom Ela já beijou, aí já acabou, entendeu? Ela já beijou na boca hoje Agora ela aqui não beijou não Porque o batom tá intacto Ele é celebridade Esse menino aqui adora me entrevistar Ela dá audiência pra mim Ela dá audiência pra mim, Zito, ó Sua sogra dá audiência, viu? Como é que é o genro? Adoro, meu genro Adoro o genro? Brinco ele pra caramba Como é que é a sogra? Ah, pra gente boa É maravilhoso É maravilhoso Só pra ter um problema Quando ela tá bêbada, meu patrão Ela não ouve ninguém De manhã não é sogra, é onça Isso aqui é bom Relação de sogra com o genro É maravilhosa, né? Eu vim em homenagem a Zito hoje Virote Porque eu sou assim Vamos falar Com outras estrelas Tá na hora do casal fitness Vixe, ela... Nossa, olha Me encostou Você tá com ciúme, não? Que isso, que palhaçada É, essa hora Aquela hora que passa preto e branco Fica aquela linha preto e branco Olha o olhar, pessoal Não, olha o olhar aqui Nossa senhora, pá Perdei eu, filha Não, mas você é ciumenta ou não, né? Não acabei nada Não acabei nada eu Então Não, não você é ciumenta não Às vezes pode voar um microfone do palco Assim, do nada Mas não sou Quem é essa daí, papai? Cheio de açúcar Quem é esse aí, papai? Mas, tipo assim Os homens são mais controlados Agora as mulheres atacam mesmo Isso é um fato Mas é impulso feminino Hoje ataca bastante Porque você tá, ó, musculoso e tal Mas tem uma foto Segura nas redes sociais E você é meio magrinho, né, velho? Caraca, velho Soca, velho Gente, hoje eu tenho Noventa, noventa e um quilos Eu tinha sessenta e oito Pra vocês terem uma ideia Trinta quilos Quase trinta quilos Nessa época Você não tinha condição De pegar ela Não, não Eu conheci essa figura aí Dessa finura Sério? E com cabelo no ombro Se eles me falassem que eu ia namorar Com esse cara, eu batia na pessoa Tô vendo que eu tenho que malhar Porque senão não vai sobrar nada Pra mim mais, né, velho? Espírito santo é a capital Da mulher bonita Não tem jeito Louras morenas? Como é que é? Todas, todas O que você prefere? Não, morena, com certeza Sério mesmo? É, com certeza Se preferem morenos Ele não é nem doido Eu sei lá que prefere uma loira aqui Você gostou da... Pra quem não sabe O Lucas é o amante do Juninho E aí, cês tão me queimando Cês tão me queimando Mas ele é a mulher da relação, tá, gente? Que fique bem claro isso aí Apaixonado, né? Apaixonado Não, vem, faz o seguinte Vem cá, faz uma segunda pra mim Faz o ciúme com o Gabriel Vem cá, faz o ciúme Ah, agora sim Olha só Pombas Lucas, Mene e Gabriel Vira agora Lucas, Mene e Juninho Vamos no modão, chão Faz uma... Faz uma segunda Pra botar ciúme no Gabriel pra mim Fala aí Que música A mala é falsa, amor Engole o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende até valor Bata minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Essa, Gabriel, ficou com ciúme Iglesias ficou com ciúme Gabriel, chega aí, meu amigo Vem bater parceria aqui Ô, Gabriel, eu acho que a dupla vai ficar melhor, hein, pai Império é sucesso A gente é sucesso junto com a Império Desculpa aí, mãe Com você também Tem que ser sucesso Eu não posso perder essa oportunidade Antes de ser mais Eu não posso perder desculpa Eu não posso perder desculpa E esses olhos azuis aí, dá pra mergulhar nele? Não. E essa paradinha é o quê? É brilhinho. Brilhinho! Então você veio para brilhar na festa de hoje? Não. Por que não? Por que não? Pai, você vem com brilho e não quer brilhar? É. Mulher é difícil de entender mesmo, né? Não. Por que não? Por que não? É. Não. É. É brilhinho. Brilhinho! Mulher quando diz sim quer dizer não e quando quer dizer não quer dizer sim? Eu não sou assim não. Se você é, eu não sou assim não. Como é que você é? É sim, é sim, é não, é não. Eu gosto de mulheres com atitudes igual a você. Eu te adoro, oi? Eu gosto de mulheres com atitudes igual a você. Eeeeee! Ei, meu deus. Oi! Oi! Você é a irmã da famosinha? Sou a irmã da famosa do Megasul. Poxa, ela é a irmã da! Eu sou a irmã da Edmila. Edmila! Edmila, em todas as redes. Você é a irmã da Skull Beats? Não, eu... Minha irmã é Miss Skull Beats, né? Minha irmã, agora eu tô namorando, eu também tô. Sua namorada? Apenha, apanha, apanha o gatão. Mais um mês, mais um mês. Ui! Por um rato, por um rato, vem com ela assim, ó. Vamos! Vamos lá! Vai! Vem! 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 Bocai, boa, 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 boa. Opa! Opa! Mas o que você mais gosta de um cara? Olha, tipo, ele cena dele, bem tranquilo, é, tipo, se for pra chegar, chega de mocinho, não chega com tudo, não. Ah, tô aprendendo, tô aprendendo, tá vendo? Olha, safado aqui é ele, tá? É hoje, é hoje. É hoje? Elas tão safadas, velho. O pegador aqui da boate hoje tá sendo ele. Você que é malandrinha com você. Pois é, eu não peguei nenhuma ainda, você pegou uma já? Peguei uma só. Pois é, ele é o pegador. Até o final a gente vê o que acontece. Tchau. 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 namorando ou solteira? Eu? Não sei. Você não tava quase casando? Não tem nem um pintinho pra dar água. Rapaz, essa mulher, ó. Maquinona, hein. É máquina. Tá lá namorando, olha. Cada foto que ela posta. É amiga dela, ó. Olha pra você ter ideia. Eu tô curtindo aqui. Filma a bunda então, filma a bunda. Ah, tá bom, filmou. Eu tenho que aprender com vocês. Tem muito a aprender ainda. Vou entrar pro R7. Ixi, tem um processo seletivo muito difícil. Então, vou entrar. Eu já me sinto. Toda vez, todo lugar que eu tô, eu tô entrevistando o R7, eu já me sinto no R7. Rapaz, não é qualquer um que entra no R7 não, patrão. Você prefere que eu entre no MT da P? Não. R7. Então tá bom. Mas você tá quente hoje, assim, fervendo e tal? Tá não, Jéssica. Você veio hoje pra fazer o quê, bebê? Hã? Você veio hoje pra fazer o quê? Me divertir. Seu nome é Jéssica, é de sal o quê? Sá, só. Só? Tem outro sobrenome não? Tem. Você é solto? Aham. Você tá soltinha? Não. Pô, a gente tá falando tão pertinho, assim, que eu vou até apaixonar de você? Problema é de quem? Problema é meu. Pois é. É mesmo? E se você me apaixonar, como é que faz? Eu vou ficar sofrendo com você? Não posso fazer nada. Antes de acabar o segundo bloco do nosso programinha, a gente veio na Império mais uma vez. É, segunda semana no Império, um show de macucos, um reguezinho bacana. E olha, com velha entrevista que a gente fez com a banda aí. Estamos aqui bem à vontade com a banda macucos, aqui só relaxando, né? Exatamente. Chegamos de Vitória, estamos aqui no Camarim curtindo. Tá na paz? Tô na paz, curtindo a brisa aqui de Nova Venecia, sempre é bom voltar aqui. Que a gente possa fazer dessa noite inesquecível. Você já tem várias apresentações em grandes festivais, até recentemente no Superstar. Como é que foi essa experiência? Você já ficou puto da vida quando o Dinho não bateu? Então, na verdade todos nós ficamos, né? Foi um sentimento geral, não só a banda, mas como o povo capixaba. E eu acho que esse foi o sentimento mais bacana quando a gente voltou de um programa de grande repercussão. Foi que a gente realmente sentiu que a gente representou o povo capixaba, né? E importou bastante pra gente. Ó, pra ter objetivo, tem que ter objetividade, né? Com certeza, mano. É isso aí. Não, não. Você tá lá, você tá na brisa aqui? Conta pra mim. Rapaz, acho que não, cara. Tô na cervejinha mesmo. O apelido dele é The Flash. Mas não é porque ele é o rápido da banda. Ao contrário. Ao contrário. Isso é uma vantagem, porque quando você tá com uma mulher você não... É, eu... Você parece aquele cara da banda Apollo, velho. Da banda o quê? Você parece aquele cara da banda Apollo? Eu não sei qual o nome deles, não. Dos vagalumes? Não conheço, não. Quem com... É o MC lá, o MC. É o MC Guimê, pô. É o Guimê. Guimê tá no macucos, velho. Ah, não, bicho. Não, aqui você parece aquele ator do Cidade de Deus, cara. Pô, tá doido. Mais um apelido não, né, velho. Acabou. Qual é o seu apelido? Era do gelo, sim. Feed a preguiça. Ah, não. Igualzinho. Bosta a foto aqui do lado, ó. Separados no nascimento, bicho. Vamos curtir macucos aqui no Império Pobre Nova Venecia. vamos lá! Mas dizem que cachaceiro é quem fabrica cachaça, né, mas o cachaceiro também é quem consome, né, pô? Não, eu sou revendedor. Revendedor! Você é um caso que tem que ser estudável. Você revende, mas você deve acabar com a bebida toda no bar, né? Mas lá no bar, eu acho que não tinha que ser Vegas, não. Não tinha que ser. A gente, olha, a gente tem que se valorizar, porque os caras bonitos igual nós... Os caras bonitos igual nós. Não, principalmente você, que as mulheres fiquem em cima, que caem matando. Não, o dono da Megazum, o cara mais pica da galáxia. Quem der, hein, velho. E eu tô sabendo, tá, que as mulheres... Elogia mais. Eu fiquei sabendo que as mulheres estão te querendo. É mesmo, velho? Aonde tem essas mulheres que eu tô procurando? Tá sobrando, eu tô no rebote. Sou dos caras do Vegas. Não, eu sou dos caras do Vegas. O Vitor Baessa não pega ninguém, não. Eu conheço uma, você quer que eu solta? Oxi. Eu não vou citar o nome, é uma baixinha do Pundão. Procede? Procede. Eu falei que eu tô no seu rebote, você vai pegando o que sobrar e eu pego. Vamos combinar. Vamos fechar. Mas assim, os contatos que você não quiser mais, passe pra mim. Ó, gente. Você quer que eu passe por Bluetooth? Manda por WhatsApp. Galera, ó, tá vendo? Compartilhando os contatos aí. Pronto. Não, IP. Vem cá. Vira aqui. Mostra a boca. Porra. O cara beijou na boca pra caramba. E não quer mostrar, velho? Por que que você não quer mostrar que você fez na boca? Água. Água? Beba água, faz bem pra saúde. Sabia que você ficou linda de ruiva? Muito obrigada. Falaram que você parece a pequena sereia? Eu já ouvi você falando isso. Mas hoje você tá namorando, porque você tá vendo? Lógico que não. Sabendo. Solteira, solteira e ruiva. Ruiva é difícil de achar no mercado. Mas tem outra aqui. Você não viu, não? Não vi. Eu não vi, porque eu só tenho horas pra você. É o bolo de aniversário. Até hoje, cadê? Não, eu trouxe meu bolo, mas você não quis comer meu bolo. Ai, que mentira. Agora, eu queria comer o seu bolo. Mas você não colabora. Aqui, com a primeira pessoa, a primeira mulher, depois da minha mãe, que eu dei buquê de flores. Ai, que verdade. Meu aniversário de 17 anos. 17 anos sem fotinha até hoje no Instagram. Você lembra pelo menos o cartão? Lógico, eu tenho guardado até hoje. Tá vendo? Vai que dá casamento. Você gosta de cantada barata ou cantada cara? A cara. A cara? A cara. O que seria uma cantada cara? Bem elaborada. Mas essa eu te garanto que ninguém fez pra você. Ah, vai lá. Você já viajou algum repórter na vida antes? Não. Sabia que hoje é seu dia de sorte? Gente, eu tô com essa sorte hoje. Será que eu posso ser privilegiado? Pelo menos com um selinho hoje. Samuca! Nem sempre dá certo. Nem sempre dá certo por essa vez. Já ganhou um peso. Eu tô aqui com o Thiago Silvestre. Dizendo ele que eu cortei ele da entrevista da Sestaneja e do Vegas. Cortou, cortou sim a entrevista. Você lembra o que você falou? Não lembro que eu tava altamente alcoolizado. E você tem na Sestaneja sim, que eu lembro de você. Com certeza, tava junto. Eu vou procurar a entrevista da Sestaneja e vou esfregar a sua cara. Pode colocar. Pode ir para a entrevista da Sestaneja. O que eu acho? Vai esfregar. A entrevista da Sestaneja aqui, ó. Eu acho que o final de semana tinha que prolongar de quinta-feira em diante. Galera, cadê aí? Camisa bonita? Desapega? Que? A vida descarrega. Ah, tu na TV? Eu sou trilheiro e eu vou aparecer na TV. Eu sou o cara. Eu sou... Eu sou o Douglas! Eu sempre fui apaixonado. Com licença. E o destino nunca foi favorável a vocês? Meu sonho. Ó, bárbara. Deixa eu te contar um segredo. Sabe como eu conheci ela? Quando? Por um negócio de igreja. Ela não sabe dessa história ainda não. Eu quero ouvir. Ei! Só um minutinho. Pessoal de casa, prestem atenção. Ela chegou atrasada um pouquinho depois. Eu sempre fui atrasada em tudo. Aí aconteceu, né? Eu tava lá orando, assim? Orando. Orando. Aleluia. Aí, sabe aquele momento que entra a pessoa que tudo fica escuro e a luz bate? Aquele momento. I believe I can fly. E ela tava com o cabelo da Frozen. Hoje a Tariel. Ela entrou em câmera lenta. E eu fiquei assim. É essa que eu quero casar. Dois anos atrás de um retiro de igreja. Foi que retiro? Ela não sabia, mas ali nascia um amor. Tá na sofrência. Na carência. Tentando esquecer. Cara. Não se pode pegar todas, né? Não se pode pegar todas. Não se pode. Olha, eu descobri mais garotos GP's aqui, ó. Tales do Arte, apresente os garotos GP's. Ó, eu... Tales do Arte é outro. Eu sou o Vitor Baessa. Vitor, 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 Vitor. Esse aqui é o João Vitor, meu xará. Vamos sim. Pô, velho. Não sei nem quem eu falo, mas Mega Zoom aí... Agora eu vou apresentar o Breno Guedes GP. Rapaz. Tão me iludirem. Eu sou o Breno Guedes de amor. Eu sou o Breno Guedes. Agora o novo moleque GP é o cara da Mega Zoom. É eu. Tô no 90 grande. Não, não. O Breno Geral fala que a gente aí é rei delas, não sei o que lá. Qual que é o seu nome? Não, aqui, ó. Ó, o João Pedro, qual que é o seu nome? Breno. Ó, o João Pedro e o Breno é a prova que não precisa ser bonito pra pegar mulher. Não precisa. Não precisa. Vou fazer uma confissão. Aqui vai ficar no baixo doze, eu acho que ele vai querer cortar. Mas Samuel me ligou essa semana e falou, ó, eu não vou cobrir o rock da Odonto não, porque tem muita vengaminha lá e eu não vou conseguir administrar. Vou mandar outra pessoa, mas... Ele vai cortar, que eu tô ligado. Vou cortar não, vou deixar, vou deixar, porque eu sou... Eu duvido que você vai deixar, eu duvido. Corta não, não corta. Eu vou deixar, eu vou deixar. Tem mesmo, tem mesmo. Galera, estarei em Minas Gerais amanhã, Dani Lima e Diego Lima. E agora vai lá o rock da Odonto, tá? Segue o fluxo. Comprou, comprou, que ele não comprou, acabou. Não comprou mais. Estamos aqui novamente pela primeira vez, pela primeira vez novamente com ele, o cara Eduardo Babilôme. Merece aplauso. Mais um, né, velho? Mais um. Você tá me seguindo? Mais uma entrevista. E amanhã tem mais, né? Eu tô sabendo que na calorada de Odonto, você vai estar? Pois tá, pois tá. Dani Lima, até amanhã, hein? É, o irmão dela vai estar aí também. Vai rolar muita esborne amanhã? Tem que rolar esborne, né? Tá todo mundo solteiro agora. Você sabe o que é esborne? Lógico que é esborne. Se você não sabe, procura no Google. Ó, ó. Curtindo a brisinha. Maravilhosa. Na paz. A gente cerra o terceiro bloco de hoje com o Macucos. Chegou a hora do tio Zé faturar. Próximo bloco tem o quê? Tem calorada de Odonto com Diego Lima e Dani Lima. Não saia daí que, olha, o terceiro bloco tá de lascar. Diego Lima e Dani Lima na calorada de Odonto. Todos os ingressos vendidos. Ah, papai. O negócio vai ser escroto. Tio Zé fatura aí. Agora é nóis. Tio Zé fatura aí.